Bom, o que é o RED? Pela letrinha, vamos lá, né? O R de redução, E de emissão, D de desmatamento e o outro D de degradação. Então, redução das emissões de carbono, não aparece, mas é isso, né? De carbono causados por desmatamento e degradação ambiental. As florestas são desmatadas, são degradadas. As mesmas pessoas, os mesmos autores que desmatam querem plantar de novo. E ao plantar querem receber algum valor em troca, por que que então? Nós que protegemos as florestas por tantos anos... Nós temos que pensar uma forma de como que nós vamos ser também contemplados, né? É que essa é a maior discussão no Brasil, de como que os povos indígenas vão estar inseridos. Então, os próprios estudiosos da área começou a pensar numa forma e acrescentou lá um mais, né? Que chama RED Plus. Então, nesse RED Plus, nós começamos a inserir aí comunidades tradicionais, povos indígenas. Ou seja, a floresta que está ali em pé está prestando um serviço ambiental e esse serviço ambiental deve gerar compensação. Aí é que se incluem as terras indígenas. Esses povos que há anos vêm tradicionalmente conservando suas terras têm que receber algum tipo de benefício por isso. Quando se escuta falar de RED, pode-se estar falando de diferentes iniciativas. Oficialmente, RED Mais é um conjunto de atividades definidas na Convenção Global de Mudança do Clima para a Redução do Desmatamento com benefícios para o clima global. No Brasil, há iniciativas oficiais em construção, como a criação da Estratégia Nacional de RED, o projeto de lei federal e as legislações estaduais, sendo que essas possibilidades ainda estão em discussão. Ao mesmo tempo, temos já consolidados a política de mudança do clima e os planos de prevenção e controle do desmatamento. No entanto, ao ouvir falar de RED, podemos também estar falando em iniciativas não oficiais. Há exemplos do mercado voluntário, como os contratos de compra e venda de créditos de carbono, que têm chegado às terras indígenas. Então, para o governo brasileiro, o que interessa dessa história do RED é que a gente tenha o Brasil sem desmatamento ilegal, por exemplo. Que a gente tenha as terras indígenas como um todo conservadas. Essa redução de emissões tem que acontecer em uma coisa global, tem que acontecer em um nível macro. Na perspectiva ainda da implementação oficial da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o RED é um dos mecanismos que potencializa, vem talvez para potencializar essa questão da proteção, da conservação das terras indígenas. Os recursos para financiamento de ações de RED poderão ser captados por meio de doações e cobrança de impostos, ou ainda, por meio de estabelecimento de um mercado de comercialização de créditos de carbono de desmatamento evitado. Então, em primeiro lugar, mercado de carbono, a gente falou, né? Mercado de carbono, o parque, o parque é de floresta, como se fosse um mercado grande. E mercado, quer dizer troca. Mercado é igual a troca. Toda vez que a palavra mercado aparece, a gente tem que ter em mente que trocas estão acontecendo. Alguém está trocando algo com alguém. Esse lado que está trocando tem que saber, tanto quanto este lado, do que está sendo trocado, do que vai ser trocado e de como vai ser trocado. Tudo, claro, completo. A floresta aqui é o nosso mercado de carbono. Uma árvore que está lá, ele conta em carbono. Então, ele é considerado e calculado total. Então, aqui é o mercado grande que temos de carbono. Porque tem uma diferença, né? Do carbono e o gás carbônico, né? Então, quando está lá na árvore, a gente chama o carbono. Aí diz, vai vender o carbono e tal. Muita gente pensa, nós vamos cortar a árvore e tirar o carbono, né? Então, quando você corta a árvore, aí ele já não é mais carbono, né? Ele passa a ser o gás carbônico. Porque ele já se transforma num desses gases, que são vários, né? Mas esse é um dos gases de efeito estufa, que a gente chama, né? Muitas comunidades indígenas têm sido abordadas por empresas ou ONGs para firmarem contratos de comercialização de créditos de carbono no âmbito do chamado mercado voluntário. Atualmente, estes contratos, embora aparentemente atrativos, são arriscados para os povos indígenas. Em geral, a empresa sabe muito mais o que ela quer, quanto ela quer, quanto ela quer ganhar, do que os povos indígenas com relação aos mecanismos financeiros, todas as taxas envolvidas, as condições de contrato. Como é que a comunidade vai ter uma segurança sobre esse contrato? Como é que a comunidade, ela realmente vai participar de um acordo se ela não conhece as cláusulas que estão ali presentes? Então, no mínimo, a comunidade precisa ter uma orientação técnica, uma orientação jurídica. Isso é um tema novo, inclusive para a gente, para os indígenas, é um tema muito novo e nós precisamos de participar cada vez mais para ter um conhecimento mais profundo sobre o RED e poder ter o benefício também, ser beneficiado também. Porque esses saberes que a gente tem da floresta, é muito tempo, vem da origem, então não dá para largar. Só por causa do dinheiro que está vindo? Não. Vamos construir mercado. Acho que isso não pode. A cultura é associada com a natureza, então dependemos muito da floresta. Se não tem floresta, não tem cultura. O indígena é fazer o debate de qual é a política, qual é o projeto. Isso consolidado, a gente vai saber o quanto e como a gente vai ter que negociar o próximo passo. E não primeiro negociar as terras e depois ver o projeto. Para nós, na nossa linguagem, na nossa maneira de entender, o mundo, o rio tem que estar vivo, tem que estar limpo, tem que estar bem. As florestas têm que estar bem. Todas aquelas plantas, os seres dali têm que estar bem, porque aquilo é que nos interessa. Será que todo mundo está preocupado com isso? A rede existirá? Ou a proteção a longo prazo dessas florestas e territórios indígenas existirá? Se os índios quiserem que isso exista? E se eles estiverem organizados para poder garantir isso? Nós já temos a gestão, tradicionalmente. Sabemos cuidar da floresta, como conservar. Então, isso nós temos que implementar nas ações do RED. Ele não pode exigir a gente fazer do jeito que a RED quer. Nós temos o conhecimento. Então, nós temos que jogar o conhecimento dentro da lei da RED. Legenda Adriana Zanotto